Se você está procurando por hospedagem em Arraial da Ajuda, fique até o final que vamos mostrar cada cantinho dessa pousada que ganhou nosso coração. A pousada que a gente escolheu ficar aqui em Arraial, ela é muito charmosa. Em todo lugar que você olha, assim tem uma frase de motivação, tem uma decoração bonitinha e a área externa aqui é muito agradável, gente, muito gostoso. E a localização aqui não poderia ser melhor, a gente está muito próximo aqui do centrinho de Arraial, a gente consegue ir a pé, é muito pertinho mesmo e também das praias, né? A praia mais próxima aqui é a Praia do Mucuge, a gente também consegue ir a pé e a Praia do Mucuge é a praia central, né? A praia mais badalada aqui de Arraial. Sejam bem-vindos ao nosso quarto aqui na pousada Cantinho do Sossego e por falar em sossego, olha essa sacada que coisa mais gostosa e o principal está aqui dentro. Já vou logo falando que eu amei essa configuração de quarto porque estamos, eu e o Wanderson, minha sogra e a bebê, então olha que interessante, vem cá. Tem uma divisão no quarto, então aqui tem duas camas de solteiro e aí a gente tem essa divisão que fica bem separadinha, olha que bacana, né? E a parte de cá, a cama de casal, uma super cama, olha que capricho, né? Que arrumadinho, tudo bonitinho. Gostei muito da decoração, muito gostoso aqui, viu? Janela, olha essa vista, gente! E aí tem cabideiro aqui, tem esse super armário, bem grandão, cabe todas as nossas coisas, tem um frigobar aqui também, ele não é abastecido, tem um espelho, tem também o banheiro. Banheiro grande, banheiro grande, bem espaçoso, ducha, e é isso! Gostei muito, gostei muito da decoração. Luzes, né? Eu gosto dessas coisas assim, de luzes amarelas. Olha, toalha do espelho. Pois é! E olha, que legal, né? Essa toalhinha preta, ele já falou na recepção pra gente, o Marco, que é pra gente que tira maquiagem, né? Ou tá com protetor solar de cor, tem essa toalhinha que é pra não manchar a toalha branca. Achei sensacional, primeira pousada que eu vejo isso. Gostei! Bom dia! Bom dia! Bora tomar café da manhã, que depois dessa noite de descanso, que noite boa, né? Noite boa, tranquila. É, uma paz aqui, né? Que gostoso, você não escuta nada, gente. A gente realmente apaga e eu acordei com bastante fome. Então bora lá! Bora! Tchau! 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 E depois desse café da manhã, vamos mostrar mais algumas opções de quartos que a pousada oferece. Esse quarto aqui é uma outra configuração que a pousada oferece, né? Mais voltado pra casal ou pra mais uma pessoa, casal com mais uma pessoa. E a vista é totalmente privilegiada porque fica no andar superior aqui da pousada, então pega toda a vista externa e é bem de frente pra piscina. E esse quarto em especial eu achei muito interessante porque é um quarto conjugado pra quem tem famílias maiores. Então aqui é um quarto de casal que tem a TV, tem o frigobar, o banheiro fica nesse quarto. E passando essa porta já tem também o quarto do solteiro aqui, ó, o quarto dos filhos, no caso, né? Com duas camas e um armário bem grande e televisão também. E os dois quartos contam com uma varandinha. Olha que delícia, gente! E essa é a vista da pousada. E essa é a opção mais econômica que a pousada oferece, porém não deixa a desejinha em absolutamente nada. É um quarto espaçoso, é um quarto pra casal, mas espaçoso, com ar-condicionado, frigobar, uma gracinha. E a única diferença é que esse quarto divide essa sacada com um outro quarto, mas a sacada é gigante. Gente, quem se hospedar aqui na pousada Cantinho do Sossego e falar que viu no nosso canal, vai ganhar um descontinho especial, viu? É isso aí! Se inscreve no canal, beijo, tchau!